Oi galera do YouTube, hoje eu estou aqui na loja Ellen Modas, fica no Shopping Canindé, tá? Loja nova pra vocês, já conferem o vídeo completo, deixem o like, escrevam no loja nova pra vocês aqui do Shopping Canindé, meus amores Essa é a loja Ellen Modas, olhem só, temos opções aqui no courinho, vestidinhos e conjuntinhos, tamanho único Estão saindo por R$ 60,00 no atacado, veste mais ou menos tamanho 40, 42, tá gente? Tem variedade de cores, olhem que coisa mais linda, e temos também essa opção aqui de conjunto, própede com calça, tá perfeito R$ 100,00, ó, calça pantalona cargo, então assim, tudo que tá em alta aí pra vocês, né? Temos assim também, ó, com própede por ser, olha que coisa mais linda, gente, própede bem estruturado, veste bem, tá? Vou mostrar aqui dentro da loja, temos as opções em tweed, que estão fazendo o maior sucesso Olha esse conjunto, que coisa mais linda, gente, R$ 140,00, o casaquinho e a calça pantalona, tem variedade de cores pra vocês também, tá? Temos o conjuntinho em tweed com a sainha, olha que perfeição, gente, R$ 115,00 esse modelinho, ó, tá? Lindo demais, e temos conjuntinhos no viscose, R$ 75,00, é uma viscose pré-lavada, então não escolhe, tá bom? Tem variedade de cores pra vocês também, e temos também essa opção de conjuntinho em boletinho, que tá lindo demais A loja envia pra todo o Brasil, gente, a partir de 5 pecinhas variadas, então entre em contato, já faz o seu pedido, tá? Já segue aí no Instagram, olha, como eu falei, tudo tem variedade de cores pra vocês Mostra aqui o cartãozinho? Fica no Shopping Carindé, primeiro piso, loja R$ 1.063,00, próxima a escada rolante Tchau Tchau Tchau